Não, vamos lá. Uma coisa muito importante se ressaltar, Beraldo, é o seguinte. Os bolsonaristas estão fazendo seus eleitores de otário. Você que tá indo lá votando o 22 do PL, você que tá lá votando o 11 do PP num candidato bolsonarista, isso aqui é um alerta pra você, bolsonarista, tá? Você tem medo do PT? Você tem medo de regulamentação de imprensa? Eu também tenho. Você quer combater o PT? Eu também quero. Você quer barrar toda a desgraça que o PT quer oferecer ao país? Eu também quero. E não tem ninguém que tenha mais moral pra falar isso do que quem foi a pé de São Paulo até Brasília pra protocolar o impeachment da Dilma. De quem foi atropelado por dirigente do MST. De quem apanhou no Congresso Nacional, acampando em frente ao Congresso durante 27 dias, apanhou de MTST, que bateu em mulher, bateu em criança, a gente teve que ir pro Departamento Médico da Câmara. Então ninguém tem mais moral, ninguém tem mais experiência, tem alguém que tem no currículo enfrentamento ao PT, é este aqui que vos fala. Então, meu amigo bolsonarista, por que eu tô dizendo que você tá sendo feito de otário em votar nos candidatos bolsonaristas? Porque, se o Lula vencer as eleições, PP e PL estão na base do governo Lula. Você vai estar elegendo candidatos pra base do governo Lula. E PP e PL, eu conheço a Câmara, eu sei como é que as coisas funcionam. PP e PL não tem historinha de, ah, sou deputado independente. Não tem essa conversa. Não tem isso que eu tenho no União, que eu poderia ter no Podemos, no Cidadania, no PSDB. Lá você tem negociações de, não, esse parlamentar a gente não mexe com esse cara independente. No União, eu tenho essa liberdade. Não só tenho essa liberdade, como tenho espaço, hoje, de ser presidente da Comissão de Educação, graças ao tamanho do partido e das relações que eu construí dentro do partido. Com todas as críticas e descendo o pau várias vezes no partido, inclusive esse ano em votação em plenário. Por que? O que eu tenho? Eu tenho o que há de mais precioso na política, que é a palavra. Todo mundo sabe que quando eu vou bater, eu vou bater de frente. O cara sabe que eu vou bater nele. E ele sabe que eu acredito naquilo que eu tô batendo nele. Que eu não tô batendo nele por oportunismo pra crescer em cima dele. E dois, quando eu sou muito claro, coisa que poucos são, na hora de falar, eu vou votar contra. Relator, gosto de você, não tenho nada contra você. Não é uma retaliação contra você. Vou votar contra. Líder partidário, vou votar contra. Não tenho condição. Isso tem a plena liberdade. No PP e no PL, isso não existe. Votou contra a liderança do partido, é o seguinte. Primeiro, começa a já ter corte de emenda. Que eles são distribuindo emenda. Segundo, continuou insistindo? Vai perder todas as vagas em comissão. Então os deputados bolsonaristas, num segundo momento, votando contra o PT, vão perder todas as vagas em comissão. Ou seja, vão ser absolutamente inúteis em comissão. Terceiro. Terceiro e mais grave. Se eles insistem em votar contra o PT, eles são expulsos do partido, porque o partido fecha a questão e quem vota contra fechamento de questão é expulso e perde o mandato. E vai assumir um cara lulista no lugar deles. Então você, eleitor bolsonarista, caso o Lula vença, você tá votando em deputados que vão ser da base de Lula. Ou o cara vai aceitar ser da base do Lula, ou o cara vai ser expulso do partido e vai dar o lugar pra um suplente que vai votar com Lula. Você, bolsonarista, que tá fazendo a arminha com a mão. Ah, mas peraí, o Bolsonaro não vai tá no PL? É consenso em Brasília, meus amigos. É consenso da minha conversa com o Freixo, da minha conversa com o líder do PL, da minha conversa com o líder do PP, da minha conversa com líderes de todos os partidos. Até o PSOL, do bolsonarismo ao PSOL, é consenso. Bolsonaro perdeu a eleição, Valdemar vai dar um belíssimo de um chute na bunda dele, vai querer que ele suma. Vai pegar os deputados dele, vai ficar com o tempo de televisão dos deputados bolsonaristas, vai ficar com o fundo eleitoral dos deputados bolsonaristas, vai ficar com o fundo partidário dos deputados bolsonaristas, e vai ficar com o voto dentro da Câmara dos deputados bolsonaristas. Por isso, você quer oposição de verdade? Você quer quem vai ter independência pra obstruir, pra descer o pau, pra representar na PGR, pra se representar no Tribunal de Contas da União? Não tem pra onde fugir, irmão. Você pode achar nós ruim, você pode achar o Renan histérico, eu acho o Renan histérico. Eu acho que o Renan faz inimigos que a gente não precisaria fazer. Eu acho que tem certo sectarismo aqui que a gente poderia não ter. Eu tenho críticas ao Arthur? Meu amigo, se tem uma pessoa que tem críticas, é o Arthur Duval. Ó, o que que tá dizendo aqui no meu... O TSE avisa, vai dar cagada. Não, não. Eu não consigo ler. Não, lê o que tá dizendo no meu relógio, Beraldo. Detectada frequência cardíaca alta anormal. Porra. Isso aqui, meus amigos, é falar com o coração. Essa porra aqui sempre avisa quando o coração tá demais. Porque, é... Você leva na sessão? De vez em quando eu tenho um problema cardíaco. Então, isso aqui é apitando o seguinte. Na hora do pau, você pode me achar moleque, você pode me achar irônico, você pode me achar sarcástico. Eu sou irônico, eu sou sarcástico, eu sou debochado. Às vezes eu passo no ponto na piada porque eu sou sem noção. Principalmente na minha vida pessoal, eu magoo as pessoas porque eu não... O que eu considero uma piada normal, a pessoa se ofende, se sente mal e eu não tenho essa noção. Às vezes não tenho essa noção publicamente, eu sou irônico, eu sou ser sarcástico. Eu posso já ter te ofendido, bolsonarista. Eu posso já ter te ofendido, petista. Você pode não gostar de mim. Mas na hora de no Congresso Nacional ir pra porrada e defender o seu dinheiro, a sua liberdade, a sua dignidade, quem é que bate no Ministério Público, no privilégio do Ministério Público na Câmara dos Deputados? Eu. Quando querem tirar o poder do Ministério Público de investigar quem tá lá? Eu. Quando querem acabar com quem foi o relator do projeto que acabou com a aposentadoria como punição pra juiz e pra promotor? Quem teve peito de relatar isso? Eu. E quem defende o Judiciário quando querem usurpar os poderes do Judiciário? Eu. E quem peita o Supremo quando o Supremo atropela o Congresso Nacional ou o Executivo? Mesmo quando isso vai contra o meu próprio eleitorado? Daniel Silveira. Cês se lembram? Do Daniel Silveira, todos vocês me pediram pra descer o cacete no Daniel Silveira e votar pra ele ser caçado e preso. Eu votei contra. Eu tive uma hombridade que os bolsonaristas não tiveram com o Arthur na Assembleia Legislativa. Eu votei contra não porque eu gosto do Daniel Silveira. Acho o trabalho do Daniel Silveira pífio. Eu votei contra porque não existe decreto de prisão. Foi ilegal a prisão dele. Não era crime inafiançável e não tinha flagrante. E pra qualquer outro honesto ou corrupto que tivesse sido preso ilegalmente eu votaria da mesma maneira ainda que isso custasse minha reputação. Ainda que na imprensa saísse votou a favor de corrupto. Não, eu votei pela lei. Essa hombridade os bolsonaristas não tiveram na Assembleia Legislativa. Todos eles todos eles vieram falar com o Arthur e vieram falar comigo. Realmente, cara, caçar foi demais mas a pressão estava muito grande. Esse cara tem espinha de geleia. Esse cara, meu amigo, é o que a gente chama de filho de pai assustado. Esse cara é o que há de pior. Que é o cara que sabe o que é certo não é pilantra mas é tão covarde é tão baixo é tão mesquinho que se esconde nos tempos de crise. Aliás Aliás o sétimo inferno de Dante é um lugarzinho especial feito para as pessoas que não tomam posição em momentos de crise. É isso, meus amigos. Desculpa o discurso no Júdson aqui. Obrigado.